O dia que realmente entra na história, deixa a legada, é o dia da assinatura do contrato do Trem Intercidades, Campinas-São Paulo. A gente está falando de 14,2 bilhões de investimentos, a gente vai ter uma linha exclusiva, que vai fazer a ligação de um dia aí, Campinas, e nós temos uma outra linha adicional, que vai ser paralela à linha 7, para o serviço do trem expresso, que vai ser construída e vai então acompanhar aí o traçado da linha 7. Então, o trem intermetropolitano, o trem parador, o trem que vai parar nas cidades da região metropolitana de Campinas e da região metropolitana de São Paulo, começa a operar em 1929. E o trem expresso, a previsão é que comece a operar em 1931, esse serviço, então, é que para em Jundiaí, tem uma parada apenas e chega a São Paulo na estação Barra Funda Palmeiras. Um investimento maravilhoso, que vai aliviar muito o trânsito na nossa cidade de Jundiaí, que as pessoas que usam, né, que vai para São Paulo, que vem para Campinas, então vai ser sensacional. O desenvolvimento do município de Jundiaí se deu no entorno da sua ferrovia. E é extremamente importante que essa ferrovia opere não só para o trem de cargas, mas especialmente para o trem de passageiros. Então, todo o trabalho desenvolvido é um trabalho que agrega muito valor ao desenvolvimento econômico da nossa cidade e atribui também um valor à qualidade de vida do município de Jundiaí. Jundiaí se deu no entorno da sua ferrovia.